Rodando em Ipanema, bairro de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, estamos rodando na praia de Ipanema, mostrando aqui os prédios, as ruas transversais, olha que bacana, olha. Ipanema é Rio, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, você está acompanhando aqui as imagens que estamos conseguindo aqui na praia de Ipanema. Todos esses prédios incríveis aqui, todos com janelas para o mar, é realmente um local... Privilegiado, né? Privilegiado, metro quadrado é caríssimo, né? Mas, quem pode morar aqui, mora muito bem. Olha que bacana, na lente aqui da TV Cachoeira, então, fica mais bonito ainda, porque te dá uma visão compactada de tudo aqui. Agora a gente está chegando aqui no área do Leblon, bairro do Leblon, Rio de Janeiro. Olha aí, olha o Leblon, para lá, olha, ele é o bairro do Leblon. Aqui já é uma área histórica também, esse prédio aí não é coisa nova não, né? Olha que bonito. O bacana é que é tudo muito conservado, muito preservado, e ali em cima, ali, a gente já começa a subir aqui a Niemeyer, né? Sim. A Niemeyer tem uma visão muito bonita para toda essa área de Bahia aí, do Guanabara, mas a gente agora, com o tempo assim, não é o foco. Olha, aí temos uma área aqui, olha, e é tudo policiado, né? Está tudo bem bacana aqui. O atleta ali não está nem ligando que hoje está chovendo e ventando com força. Estou falando? Aí, tranquilo. Volta a dizer, como você diz, o carioca tem... Ele quer ser feliz a todo custo, qualquer circunstância. É, não quer nem isso. Isso é uma característica muito boa. É, tanto é que no carnaval, né? O pessoal fica naquela aqui, bancada lá, milhares de pessoas, chega um, dois, um dia antes, sei lá, dois dias antes, fica lá sentado lá, leva tudo, leva comida, leva tudo. E se chover, ninguém arreda, fica tudo por lá. É impressionante, né? É, mas... E está pensando que eles perdem alegria, porque está chovendo? Como é essa? Tudo vira festa. É, teve uma escola de samba lá que venceu o carnaval por causa da chuva. É, mesmo. Foi a beia-flor, se não me engano. De tanta garra, né, das pessoas que estavam no desfile, demonstraram tanta garra que encantou... Encantou o jurado. É. Justamente por isso, porque todas as... Não deixaram a peteca cair de jeito nenhum. Todas as alegorias, todos os carros ficaram todos molhados, perdidos, aquilo era tudo plumas, né? As plumas, as plumas todas murchas, né? E o pessoal veio com o veio. É. Não teve boca pra ninguém ganhar. Você vê que então, confirma aí a teoria da... Da garra, da força. Da garra, né? Que eles têm tendência pra realmente ser felizes. Estamos agora na Avenida Niemeyer, aqui no Rio de Janeiro. Chegando aqui, próximo ali, a subida do bairro do Vidigal, que é enorme. Tem muita gente que mora aí no Vidigal. Uma hora nós vamos subir lá pra mostrar pra vocês como é o bairro Vidigal. Hoje não seria interessante, porque com chuva não é interessante. Mas a gente vai mostrar uma hora. O bairro do Vidigal, que é enorme, aqui no Rio, muito conhecido. Tá chegando nele. Rodando, rodando com você pela Avenida Niemeyer, Rio de Janeiro. Quase nunca a gente pega engarrafamento aqui, né? É. Hoje tá mais contido o trânsito aqui. Verdade. Esses praias tem uma visão muito boa, né? Tem. Porque se você chegar nessa beirada aqui, você tem uma visão esplêndida aqui do mar. Daqui mais na frente vai dar pra ver. Porque ali na frente tem a praia do Leme, não é isso? Quando você chega ali, você vai ver uma praia incrível. Só que a gente tem uma visão rápida, né? E quem mora aqui tem uma visão. Não, ali não é Leme, não. O Leme é lá atrás, em Copacabana. Ali é Arpoador. Isso. Troquei. Praia do Leme é lá de trás. Essa é a praia do Arpoador. Aqui é São Conrado. Ah, é? São Conrado. Arpoador é entre Copacabana e Ipanema. Olha bem, vamos deixar claro, então, aqui. O Leme é aquela praia que você... No início de Copacabana. Chega ali no início de Copacabana, você vira à esquerda. E aqui... São Conrado. São Conrado, que é uma praia que está bem próxima já... Aqui da Avenida... Nemai. Nemai, que vai te levar até a Barra da Tijuca. Olha como tem casa ali pra cima. E casa com visão pro mar. A mesma visão de quem está num prédio maravilhoso. Certeza. Milhões de reais ali. Quem mora numa casa, talvez, nem não... Também tem casa boa lá, ó. Prédiozinhos, dois andares. Eu estou vendo aqui. Mas pode ter uma casa simples ali, que a visão é a mesma. Pois é. E mora no mesmo bairro. Olha aí, pessoal, andando de bicicleta. Tranquilo. Essa bicicleta é alugada, tá? Então, a pessoa está passeando, viu? Que é aquelas bicicletas... Saiu pra passear com chuva. Aquelas bicicletinhas alugadas. Olha aí. Aqui, ó. É a subida do Vidigal. Então, você vê aqui, ó. O bairro Vidigal. Olha aí. Tudo isso aqui é o Vidigal. É grande, hein? É grande. Olha, tem até uma passarela aqui, ó. Você sair daqui e ir pro Vidigal. Ou do Vidigal vir pra cá. Tem uma praia aqui, que não é particular daquele hotel. É uma praia pra todos. Sim. As pessoas acham que a praia, lá do lado do hotel, é uma praia particular. Mas isso não existe. Não é. Praia particular não existe. O mar é pra todos. E aí pra cima aí, ó. É o Vidigal. Tem ali uma passarela, onde as pessoas podem descer e passar por ali. Acessa aquela escada e tem essa passarela aqui. Tim Maia, que é o que eles usam na ciclovia. É, olha aí. Olha o pessoal. Passarela Tim Maia. Há um descendo ali, ó. Saindo do Vidigal e vindo pra cá. Uhum. Ciclovia, né? É, essa daqui, ó. Se ela falou de Tim Maia, é essa daqui. Aqui por cima, que é o bairro Vidigal, que eu falei que é muito grande, é super povoado. Tem tudo que você precisa. Tem supermercado de grandes marcas, shop, tudo, tudo, tudo. Aí em cima é o Vidigal. Estamos na Avenida Niemeyer, sentido a Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Nesse ponto aqui, a ciclovia, acho que está sendo reformulada, né? Porque houve aquele acidente da... Dela que ela caiu. É, está nublado mesmo pra lá. Infelizmente, não vai dar pra ver a praia do Arpoador, né? Não. São Conrado. Toda hora eu confundo. A praia de São Conrado. Ah, ela lá. É, deu pra ver. Olha como é linda. Talvez, acho que tem um ponto ali que dá pra ver novamente. Essa visão mais limitada aqui. Daqui a pouquinho, acho que tem um ponto que dá pra ver. Olha lá. Tá vendo? Pelo menos um pedaço dela deu pra ver. Praia de São Conrado, aqui no caminho para Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Estamos ainda na Avenida Nia Maia. Olha ela ali. Aí, ó. Praia linda aí pra você. Com chuva mesmo assim. Ela está muito bonita. Tá?